Música Ai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer, vindo-me encontrar Eu posso até imaginar A refugia de igual a do Senhor Jesus Transfundo as brancas nuvens Num nascor azul Um dia em sul Bem em norte existirá Em meio às lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego Agora posso ver Contemplar Contemplar Enfim Por isso eu canto Glória 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 Música 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 Ai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir O encontro triunfal E ver Amigos que Um dia em Cristo Foram Feitos meus irmãos Agora sim Podemos dar as mãos Os teus Todos nós Só bendito Um só Senhor E eis o Consolo Que envolve A minha vida No meu Senhor Jesus Que foi morto Sim Naquela cruz Voltará Voltará Enfim Por isso eu canto Glória 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 Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, a toda minha fé. Senhor, glória ao Senhor. Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, a toda minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Tchau, tchau.